Vamos a isto Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que vais tomar Presta atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouve-me bem amor Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinho Vai reduzir as ilusões Presta atenção querida De cada amor tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Estás à beira do abismo Estás à beira do abismo Presta atenção Presta atenção o mundo é um moinho Estás à beira do abismo 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 Estás à beira do abismo